Cansado de esperar, terrar e de ir em vão tentar, uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi, uma voz eu ouvi, farei do teu deserto um jardim, farei do teu deserto um jardim, no sofrimento quer dizer no poço te encontrei, no poço te encontrei, e sede nunca mais senti, e sede nunca mais senti, eu devo tanto a ti, oh como nós vivemos, eu devo, eu devo tanto a ti, tornaste o meu deserto um jardim, agora sim abraça-me Senhor, Abraça-me, contigo irei, contigo irei, ao altar, lutar, sacrificar, vencer, recomeçar, Foi bom te esperar, foi bom te esperar, agora não vou mais errar, agora não vou mais errar, Pois conheci, pois conheci, o amor que vem da fé, o amor que vem da fé, o amor que vem da fé, Abraça-me, abraça-me, contigo irei, contigo irei, contigo irei, que maravilha, lutar, sacrificar, lutar, sacrificar, Vencer, recomeçar, vencer, recomeçar, momento por favor, feche os seus olhos, Deus, você esperou, não sei quantos anos, na sua vida, e foi no sofrimento, quer dizer, no poço, que tinha apenas areia, Foi no poço, quando você buscou a água da vida, que Jesus esperou, e te abraçou, oh minha amiga, meu amigo, Seja abraçado, por ele aqui agora, seja abraçado, oh meu pai, Senhor, amado, Abraça-nos, faça o teu servo, tua serva, sentir os teus braços, aleluia, ele te ama, minha amiga, meu amigo, Não é uma canção apenas, não é uma emoção, sim, mas Jesus, encontrou você, ou melhor, você encontrou Jesus, No sofrimento, no sofrimento, na dor, num poço, e ele te abraçou, ele te aceitou, ele aceitou você e a mim, Oh que maravilha, que maravilha, que maravilha, ele nos recebeu, nos aceitou, aleluia, abraça-me, abraça-me, Contigo irei, contigo irei, contigo irei, ao altar, lutar, sacrificar, vencer, vencer, recomeçar, Um momento, por favor, lutar, sacrificar, recomeçar, Jesus te abraça, para você recomeçar, tudo de novo, Alegre o seu coração, alegre o seu coração, porque, ele te abraça, para você recomeçar, aleluia, Abraça-me, abraça-me, contigo irei, contigo irei, ao altar, lutar, lutar, Sacrificar, vencer, vencer, recomeçar, foi bom te esperar, foi bom te esperar, Cante você, agora não vou mais errar, agora não vou mais errar, pois conheci, O amor que vem da fé, o amor que vem da fé, o amor que vem da fé, abraça-me, mesmo, abraça-me, oh que maravilha, que maravilha, que coisa gloriosa, te criei, ao alto, luta, vencer, foi bom, agora não vou mais errar, agora não vou mais errar, pois conheci, o amor que vem da fé, o amor que vem da fé, um dia o sol não vai brilhar no céu, e dirão, se apagou, na escuridão, um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som, só o som, que o ar produz, que o ar produz, na escuridão, então, o céu será na meia, e o sul não será sul, e o sul não será sul, então, doai, todo o terror, então, doai, todo o terror, se espalhará, por todo o chão, por todo o chão, na escuridão, na escuridão, um dia os que vivem aqui sem Deus, um dia os que vivem aqui sem Deus, chorarão, chorarão, sofrerão, 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 na escuridão, na escuridão, um dia só gemidos se ouvirão, um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir, se farão sentir na escuridão, então, o mar será no além, então, o mar será no além, e ninguém será alguém, o som do ai com seu pavor, o som do ai com seu pavor, o som do ai com seu pavor, se espalhará, pois tudo é dor, pois tudo é dor, na escuridão, levanta, levanta, vem a ele dar, chance para te salvar, não deixes que teu coração, não deixes que teu coração, Tivô do muçul ar a luz, com os outros rables, como o pesar, na escuridão, levanta, vem a ele dar, levanta, vem a ele dar, vem a ele dar, vem a ele dar, chance para te salvar, não deixes que teu coração, Não deixes que o teu coração O sofra as uais Com pesar da escuridão Ninguém é tão perfeito que consiga Fugir dos olhos santos do Senhor Fugir dos olhos santos do Senhor Que veio além do mais profundo abismo Até segredos que eu nunca falei E até segredos que eu nunca falei Ele sabe Ele sabe cada um dos meus desejos O que faço onde ando a quem procuro Conhece o meu passado E quer fazer feliz o meu futuro Eu luto é contra a minha própria alma Eu luto é contra a minha própria alma A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Eu fale com Deus Eu luto é contra a minha própria alma Eu luto é contra a minha própria alma A natureza humana que há em mim A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem Eu quero sepultar o velho homem Viver, honrar Viver, honrar só para Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Ó Espírito Santo Molda o meu ser, meu Pai Se existe algo mal em mim Tira o meu cativeiro A igreja, tira o meu cativeiro O que eu não posso faz isto por mim Pusse em mim teu coração Pusse em mim teu coração Eu já não quero ser igual Eu já não quero ser O velho homem já me fez tanto mal Restaura a minha vida Restaura a minha fé Restaura a minha fé Nesse teu braço forte Receber o teu amor de Pai Receber o teu amor Olha bem aqui dentro Sonda os meus pensamentos É mais do que momento É mais Eu não te esquecerei jamais Eu amo a tua lei Nela medita o meu Nela medita o meu Coração Pois quero viver aqui Pois quero viver aqui Pois quero viver aqui A sua vida em mim A sua vida em mim Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Eu quero aos pés da cruz Eu quero aos pés da cruz Entregar meu ser Entregar meu ser E todo o meu viver E todo o meu viver E pra sempre te servir E pra sempre te servir E por onde for Falar desse amor Falar desse amor Erga as mãos pra ele Cante Eu te amo Eu te amo Ó rei dos reis Ó raiz de Davi Te amo Salvador Eu te amo Ó rei dos reis Ó raiz de Davi Ó raiz de Davi Te amo Salvador Te amo Salvador Tu que estás Assentado No trono Sempre reinando Soberano Anjos cantando Anjos cantando Homens louvando Homens louvando Deus reunido com seu povo Deus reunido Com seu povo O povo Oh Levante os braços e cante bem forte Amiga Aleluia Filho Filho Oh 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 Aleluia Oh Oh Ovem, Senhor Jesus, ômega, Cristo, filho, convide-o agora, ôvem. Amém, Jesus, amém, Senhor Jesus, com seus olhos fechados. Um dia, todos que creem, que têm perseverado, que têm passado situações difíceis nesse mundo, mas têm sido fiéis, tribulações, humilhações, lutas, todos nós subiremos. Deus, eu amo esse dia, eu amo esse dia, meu Pai. Tudo que eu faço, é com os olhos nesse dia, no dia que subiremos, meu Deus. Deus, tudo que eu faço, meu Pai, desde a primeira vez que Tu me tocaste, eu faço visão desse dia, o dia que subiremos. Deus, eu amo esse dia, meu Deus, o dia que estaremos juntos, no grande dia, em que Tu virás. Eu te amo, eu amo esse dia, e você vai se imaginar subindo nesse dia. Então, subiremos, junto estaremos, junto estaremos, no grande dia, no grande dia, em que Tu virás. Oh, aleluia, oh meu Senhor, Jesus, Jesus Cristo, filho. Senhor, mestre, mestre, rei, oh vem, aleluia, oh vem, aleluia, aleluia, oh vem, Jesus, Jesus, oh vem, aleluia, oh vem, aleluia, oh vem, aleluia, Jesus, oh vem, aleluia. Quem sou eu, pra merecer tão puro amor? Quem sou eu, pra ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu? Quem sou eu, pra ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura, que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender. Que para ti sou precioso, que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza. Tu és a própria natureza. Tu és consolo, tu és amor. Quem sou eu, pra merecer uma coroa. Dê a mão a pessoa ao seu lado. Quem sou eu? Pra ser na vida. Pra ser na vida. O vencedor. O vencedor. O vencedor. O vencedor. Ah, quem sou eu? Ah, quem sou eu? Para clamar. Para clamar e ser ouvido. Para clamar e ser ouvido. E através do meu gemido. E através do meu gemido. Mover a mão. Mover a mão. O vencedor. O vencedor. O vencedor. O vencedor. O vencedor. Que para ti sou precioso. Que para ti tenho valor Tu és o querer Tu és o mundo de beleza Tu és a própria natureza Tu és a própria natureza Tu és consolo Tu és amor Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria Que cai em ti Agora eu não quero mais chorar Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro Receber neste momento Receber neste momento O que nunca recebi O que nunca recebi Vem enxugar as lágrimas Vem enxugar as lágrimas Que rolam no meu rosto Não quero mais Não quero mais Contigo a paz Sofrer assim Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria Que há em ti Que há em ti Que há em ti Agora eu não quero mais chorar Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Eu não sabia Que necessitava Tanto de ti Ó meu Senhor Até que um dia Até que um dia Veio a dor Veio a dor Na minha vida Então clamei Então clamei Em meio às lágrimas Em meio às lágrimas Não posso mais Não posso mais Viver assim Viver assim Eu quero estar Eu quero estar Sempre contigo Sempre contigo No teu abrigo No teu abrigo Oh aleluia Oh aleluia Aleluia Eu cantarei Eu cantarei Em teu louvor Oh aleluia Oh aleluia Aleluia Tu és o meu salvador Podem retornar Podem retornar Os seus lugares Senhor Jesus Diante de ti estou Diante de ti estou Unge o meu ser Unge o meu ser Unge o meu ser Inunda meu coração Inunda o meu coração Eu quero ter Eu quero ter A salvação Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Que necessitava Eu necessitava Tanto de ti Oh meu senhor Até que um dia Até que um dia Veio a dor Veio a dor Na minha vida Então clamei Então clamei Em meio as lágrimas Em meio as lágrimas Não posso mais Não posso mais Viver assim Eu quero estar Eu quero estar Sempre contigo Sempre contigo No teu abrigo No teu abrigo Senhor Os meus pés Estão cansados O meu rosto Está molhado Pelo pranto Que chorei Pelo pranto Que chorei Senhor Senhor Perdoa Minha fraqueza Perdoa Minha fraqueza E tira Essa tristeza E tira Essa tristeza Que insiste Em ficar Que insiste Em ficar No meu coração Senhor Senhor Eu preciso De ajuda Eu preciso De ajuda Me protege Me escuta Me protege Me escuta Eu preciso Dessa luz Eu preciso Dessa luz Senhor De tantas maravilhas Senhor De tantas maravilhas Te entrego Te entrego A minha vida Faz de mim Um filho Teu Senhor Sou tão frágil Tão pequeno Senhor Sou tão frágil Tão pequeno Mas agora estou querendo Mas agora estou querendo A luz da salvação A luz da salvação Só Deus sabe O que eu sinto Só Deus sabe A minha história Só Deus sabe A minha história Meu passado Só Deus sabe Meu passado Só Deus sabe E o que estou Sentindo agora E o que estou Sentindo agora Só Deus sabe O quanto eu choro Só Deus sabe O quanto eu choro Só Deus sabe O meu viver Só Deus sabe O meu viver O que muitos Não entendem O que muitos Não entendem Só meu Deus Pode saber Só meu Deus Pode saber Só Deus sabe E contempla Só Deus sabe E contempla Todo o meu viver Todo o meu viver Ele sabe O que eu sinto Ele sabe O que eu sinto Dentro do meu ser Dentro do meu ser Os seus olhos Como chama Os seus olhos Como chama Iluminam os meus dias Iluminam os meus dias Os problemas meus Os problemas meus Simplesmente Simplesmente Deus Tudo sabe Tudo sabe Só Deus sabe A minha luta Só Deus sabe A minha luta Quanto pesa A minha cruz Quanto pesa A minha cruz Meus lamentos Ele escuta Meus lamentos Ele escuta E a vitória E a vitória Me conduz Só Deus sabe O que eu espero Só Deus sabe O que eu espero No seu grande E eterno amor Pois tudo o que eu mais quero Pois tudo o que eu mais quero É servir ao meu Senhor É servir ao meu Senhor Aleluia Só Deus sabe Contempla todo o meu viver Ele sabe O que eu sinto Dentro do meu ser O que eu sinto Dentro do meu ser Os seus olhos Os seus olhos Como chama Iluminam os meus dias Os problemas meus Simplesmente seus Simplesmente Deus Tudo sabe Tudo sabe O que habita No abrigo de Deus Certamente muito feliz será Certamente muito feliz será Sobre ele Sobre ele Não virá nenhum mal Sob suas asas Sob suas asas Feliz Feliz viverá Só vocês agora Oh eu quero habitar No abrigo de Deus No abrigo de Deus Só ali Só ali Encontrarei Paz Meu prazer Comunhão 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 E pra sempre E pra sempre Seu nome O que habita no abrigo de Deus O que habita no abrigo de Deus Para sempre seguro estará Para sempre seguro estará Caiam mil e dez mil Caiam mil e dez mil Mas a ele não virá mortandade Mas a ele não virá mortandade Com todas as suas forças Só eu quero habitar Eu quero habitar O abrigo de Deus Só aqui encontrarei Paz e profundo amor Meu prazer Meu prazer É com ele Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome exaltar Amém Amém Amém